Furtos, tentativas de homicídio, tráfico e violência doméstica são alguns dos crimes destes homens que estão à disposição da Justiça. Há dias, eles aguardavam uma vaga na penitenciária mista de Parnaíba. Aí tem traficante, tem pessoas que praticaram furto, roubo, agora você tudo transfere para a mista. Nós estamos tentando, o delegado regional, o doutor Eduardo, está tentando esvaziar. Está um pouco complicado, mas devagarinho a gente vai indo. Pelo menos, oito detentos foram transferidos para a penitenciária. Paulo Júnior da Silva, Giovanni Souza Santos, Mike de Souza Ferreira, Francisco José de Araújo, Jackson Brenner da Silva, Alexandre Menezes e Vônico Silva de Oliveira. Com a saída dos oito presos, ainda ficam 32. O número ainda é considerado alto, principalmente com as condições que se encontram às celas na central de flagrantes. É pelo tamanho e pelas condições que está a central. A central hoje está totalmente insalubre de um ser humano trabalhar. Este vídeo gravado recentemente mostra a situação dentro da central de flagrantes. Os presos, além de conviver com a superlotação, ainda convivem com a sujeira. Não tem as mínimas condições de manter presos da justiça, que estão aguardando uma vaga na penitenciária. A CIDADE NO BRASIL